Olá pessoal do Faturano na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta sexta-feira 15 de novembro, 19 horas e 48 minutos para estar trazendo para o canal uma nova simuladora de mineração para Dogecoin e também provas de pagamento ou não das simuladoras Dogeoceans e DarkBitcoin Estamos aqui então com a Dolex, essa simuladora de mineração saiu no dia de hoje está aí no seu primeiro dia de existência oferece no cadastro 10DHS de capacidade isso nos dá um lucro de 6,7% diário 10DHS equivale a 10 Dogecoins de investimento isso aqui no modo gratuito, dando 0,67 Doge por dia o mínimo de investimento é de 50 Dogecoin o mínimo de saque 30 Dogecoins os pagamentos são supostamente instantâneos estarei aqui fazendo a solicitação de saque também o programa de parceria oferece 15% sobre o montante do investimento dos seus indicados abaixo tem aí os últimos depósitos já tem aqui algumas retiradas com as hashes de transação para você se cadastrar basta então somente a sua carteira de Dogecoin e clicar aqui em Go passando aqui para a dashboard, fiz aqui um depósito tem aqui um plano gratuito de registro 10DHS fiz um depósito de 200 Dogecoins para saber qual era o ganho real que esse projeto estava concedendo de fato 6,7% diário temos aqui uma comissão de referência o que nos dá a possibilidade de fazer aqui a nossa primeira solicitação de saque 39 Dogecoins para fazer retirado eu vou aqui preencher então com 38 mil de retirada 30 Dogecoins vou clicar aqui em Withdraw pede para aguardar uns instantes o saldo aqui já foi subtraído vou na parte aqui de histórico da minha conta 38 Dogecoin temos aqui a hash de transação vou clicar nessa hash uma nova transação 38 Dogecoins recebidos com sucesso sem nenhum tipo de cobrança de taxa tá bom? para você fazer o seu depósito tem aqui um botãozinho deposito vai ser gerada uma carteira essa aqui é a minha carteira mínimo de investimento 50 Dogecoin é necessário aguardar até 10 minutos após a confirmação é possível também fazer exchange programa de parceria oferecendo 15% sobre o montante do investimento dos seus indicados ok? projeto pagando instantaneamente Dolex online um dia de existência ficamos aqui devendo no vídeo de hoje divulgamos Dogeoceans oferece um Dogecoin gratuitamente por dia plano free de 500 Dogecoins fizemos aqui um depósito de 1200 Dogecoins o mínimo de saque é de 100 Dogecoins temos aqui 105 Dogecoins para fazer a nossa primeira solicitação de saque vamos aqui na parte de withdraw ok? estamos aqui na parte de saque mínimo para retirada de 100 Dogecoins vou preencher com 105 Doge vou clicar aqui em confirmar retirada confirm withdraw pagamento foi instantâneo temos aqui o ID da transação vou clicar nesse ID uma nova transação 104 Dogecoins houve desconto aí de 1 Dogecoin de taxa mas o importante é que Dogeoceans está pagando de maneira instantânea Dark Bitcoin algumas pessoas estão fazendo perguntas a respeito dessa simuladora de mineração para Dogecoin para saber se continua pagando esta simuladora só paga ela permite pagamentos uma única vez a cada 24 horas eu tentei fazer saque aqui antes mas não foi possível tem aqui 30 mil Satoshi para fazer uma nova retirada a quarta retirada desse projeto aqui na parte de withdraw eu vou preencher aqui com 30 mil Satoshi a carteira já está preenchida confirmando que é essa carteira eu vou clicar aqui em confirm para saber se esse projeto ainda permanece pagando Congratulations status done eu vou atualizar aqui a página ok para saber se já temos o ID da transação mais abaixo guardando aqui em alguns instantes ok o saldo foi subtraído mais abaixo temos aqui o ID da quarta solicitação de saque 30 mil Satoshi eu vou clicar aqui para ver a confirmação deste pagamento temos aqui só faltam as confirmações de rede 30 mil Satoshi recebidos com sucesso de Dark Bitcoin projeto permanece pagando está com 6 dias online sétimo dia chegou aqui ao sétimo dia online permanece pagando mínimo de saque 10 mil Satoshi beleza e por fim para confirmar apenas fiz uma solicitação de saque no vídeo de ontem não foi possível mostrar o comprovativo de pagamento de Dewey estarei aqui mostrando o comprovativo de pagamento de Dewey 1 dólar e 9,90 centavos que fiz retirado no dia de ontem beleza no mais vamos deixar aí o link mais abaixo desta nova simuladora de migração a Dolex lembrando sempre gente que Dolex é uma hype e qualquer tipo de investimento em hypes envolve risco pois nós nunca sabemos quando que elas poderão parar de pagar portanto o pessoal nunca jamais invista aquele montante que for lhe fazer falta eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos no próximo próximo